Na mesma região, em Manhumirim, a Polícia Civil, com o apoio dos militares, obedecendo a uma ordem da Justiça, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas. Segundo as investigações, o investigado teria extensa ficha criminal e já fugiu de uma abordagem policial. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.